Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como verificar a propriedade do seu domínio pelo Google num domínio registrado no registro BR. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra verificar a propriedade de um domínio na plataforma do Google pelo registro BR é bem simples. Então, eu já estou aqui no Google e a primeira coisa que eu vou fazer é ir na barra de pesquisa e digitar Shirt Console, que é o painel do Google. Com isso ele já vai aparecer de cara, Google Shirt Console e a URL é shirt.google.com e o link já está aí na descrição pra facilitar o seu trabalho. Então, já na página seguinte, como eu ainda não tenho uma verificação de domínio na minha conta, então ele já mostra direto a opção pra gente estar configurando e verificando o nosso domínio. Então ele vai falar, Olá, este é o Google Shirt Console. Para começar, selecione o tipo de propriedade. Então, nós temos duas opções, o domínio e o prefixo da URL e nós vamos estar utilizando a opção de domínio porque a gente quer verificar a propriedade de um domínio. Então, a primeira coisa que vamos fazer é estar editando o nome do nosso domínio. No meu caso, o meu domínio vai ser um domínio registrado no registro BR, chamado meucurriculodigital.com.br, que é o meu domínio de exemplo. E aqui você vai estar editando o nome do seu domínio. Então, após colocar o nome do seu domínio, basta clicar em continuar. Em seguida, então, ele vai pedir pra gente estar configurando o txt no nosso domínio. Então, aqui ele informa que a primeira coisa é fazer o login no provedor, no caso, no registro BR. O segundo é copiar o txt abaixo e configurar na zona DNS. E o terceiro é verificar. Então, aqui ele já me deu o código e o que eu vou fazer? Eu vou acessar o meu registro BR. Então, eu vou aqui no registro BR, já estou na página inicial registro.br e vou clicar em acessar conta pra acessar o meu painel. Então, já pronto, após acessar o painel do registro BR, a primeira coisa que mostra, então, é os seus domínios registrados. No meu caso, está aqui o meucurriculodigital.com.br e eu vou clicar nele pra poder estar editando. Já na página seguinte, ele vai entrar na edição do domínio e agora nós vamos descer a tela até a opção DNS. Então, já em DNS, pra fazer a verificação desse domínio, o seu domínio precisa estar utilizando as DNS padrões do registro BR pra gente acessar a zona DNS. Caso o seu domínio estiver utilizando DNS de outro provedor, basta você acessar o tutorial aí abaixo pra ver como está colocando as DNS padrões do registro BR e depois de você ter feito esse procedimento, vai aparecer a mensagem Você está utilizando os servidores DNS do registro BR E com isso, vamos clicar no botão editar zona Então, agora nós acessamos a zona DNS desse domínio e vai mostrar todos os apontamentos que você já tem criado no seu domínio No meu caso, ainda não tem nenhum apontamento criado então, isso não é nenhum problema E o que nós vamos estar fazendo é criar um novo apontamento TXT Então, vamos clicar aqui no botão nova entrada E a primeira coisa que vamos ter que fazer é alterar aqui do A clicar em cima do campo A e alterar pra TXT E agora ele vai dar dois campos, o da esquerda e o da direita O da esquerda, ele seria referente ao domínio Então, caso você colocou, por exemplo, www.seudomínio você vai digitar www e colocar o código TXT que foi enviado No meu caso, coloquei apenas o meu domínio, sem o www Então, eu vou deixar esse campo em branco Então, no campo da direita, eu vou estar colando o código que o Google me enviou Então, eu vou vir aqui no meu código e vou clicar no botão copiar E agora ele copiou pra minha área de transferência Vou vir no registro BR e no campo da direita colar esse código Feito isso, agora o código de verificação já foi colado e basta clicar em adicionar E por fim, basta clicar em salvar Então, feito isso, agora o apontamento TXT já foi salvo e eu peço que você aguarde de 5 a 10 minutos pra depois estar verificando a propriedade Então, basta aguardar esse tempinho pra propagar Então, após guardar o tempo de propagação basta você voltar no Google e onde está mostrando o apontamento basta você clicar no botão verificar Então, prontinho, agora ele deu a mensagem que a propriedade foi verificada e você pode clicar no botão ir para a propriedade Então, prontinho, agora você já está no Google Search Console e a verificação do seu domínio no Google já foi realizada Se você gostou desse vídeo, deixa seu like se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização Nos vemos no próximo vídeo, tchau!